Já se espera que qualquer atividade de pista em Portimão seja surpreendente, mas ninguém podia esperar tanta surpresa quanto nessa prova de classificação desse sábado. Surpresas não faltaram, a começar mesmo pela pole position do Valtteri Bottas. Alguém apostava nele? Tudo bem, podia se dar para ele 10% de chance no máximo. O resto era Hamilton e Verstappen, deu Bottas. Por que deu Bottas? Porque ele trabalhou muito. Desde a corrida de Imola, ele praticamente se internou no simulador da Mercedes e trabalhou muito em opções de acerto de suspensão e acerto aerodinâmico. Resultado, quando ninguém esperava mais nada, quando todo mundo piorou do Q2 com Q3, ele foi mexendo o carro e fez a pole position. Uma pole position milimétrica, 7 milésimos de segundo à frente do Lewis Hamilton, mas uma pole position, a 17ª da carreira dele. Não dá para dizer que não tem mérito. Em vez de se ver a 100ª pole position do Hamilton, se viu foi o Bottas lá na frente. Resultado espetacular. Agora, quem esperava que Daniel Ricciardo caísse fora no Q1? Nas duas primeiras corridas, ele foi ao Q3, largou em sexto, uma posição ótima, sempre à frente do lado novos. E Sebastian Vettel, gente? Quem poderia dizer que num ano que ele está com tanta dificuldade de adaptação, que o carro da Aston Martin não vai, que esse, que aquilo, ele vai lá, passa para o Q3 e vai largar em décimo. Essa prova de classificação tem que ser analisada em cima dos tempos. No Q1, Valtteri Bottas em primeiro, tá certo? Foi um primeiro, principalmente, porque a melhor volta do Hamilton foi anulada pelos tais limites de pista. Mas quem poderia esclarecer, por exemplo, o Max Verstappen em décimo primeiro? Por quê? Por causa do vento, por causa do asfalto, que não tem muita aderência e pela dificuldade de se aquecer os pneus. Isso já nos leva direto para o Q2. Primeiro, Lewis Hamilton, com os pneus médios. Aliás, vários pilotos, dez pilotos saíram com pneus médios, só cinco ficaram com o médio até o final. Só cinco vão largar com os pneus médios. O Hamilton, o Bottas, o Verstappen, o Pérez e o Charles Leclerc. Mas nesse Q2, o Hamilton fez a melhor volta de toda a prova de classificação com 1, 17, 9, 68. 490 milésimos à frente do Valtteri Bottas. Então, ficou assim. Hamilton, primeiro, 490 milésimos à frente do Bottas. O Lando Norris, de novo, em terceiro. Esteban Ocon, em quarto. Max Verstappen, em quinto lugar, já se encontrando um pouco mais. Leclerc, em sexto. No Q3, dos dez pilotos, nove viraram abaixo do que tinham virado no Q2. Só quem ganhou foi exatamente Valtteri Bottas. Ele virou 1,18, 348. Quando ele tinha virado, 1,18, 458. Quer dizer, ele ganhou cento e dez milésimos. Nota bem. Todo mundo aí com os pneus macios. Pneus macios, que na teoria eram quatro décimos de segundo mais rápidos do que os médios. E, de fato, eram. Só que a pista piorou muito no Q3. Piorou por causa de vento. Piorou por causa de temperatura. Então, os pilotos não conseguiram melhorar seus tempos. Quem melhoraria seria o Verstappen. Ele, na primeira saída, de fato, virou 1,18, 2,09. Mas, na curva 4, ele saiu totalmente da pista e a volta foi anulada. Na segunda saída, ainda em dúvida sobre qual pneu seria mais rápido, a Mercedes mandou de volta o Hamilton em Bottas com os pneus macios. Mas, aí, não deu para melhorar muito. O Bottas virou 1,18, 551, que não chega a ser nem o tempo do Hamilton. E o Hamilton continuou andando atrás do Bottas, virou 1,18, 645. Sem dúvida, uma prova de classificação espetacular que indica uma corrida imprevisível. Os quatro primeiros, Bottas, Hamilton, Verstappen e Pérez, largando com os pneus médios, que permite a eles fazer uma primeira parada, um primeiro turno, bastante mais longo do que quem tem os pneus macios. Mas só que isso tudo é teoria diante das surpresas que Portimão e seu asfalto escorregadio, e seu vento inclemente, vem proporcionando. Ao que tudo indica, esse grande prêmio de Portugal vai ser excelente. Como, aliás, foram as duas primeiras corridas desse ano. Por hoje é isso. Eu fico por aqui lembrando a vocês que, a partir das 18h30 desse domingo, eu vou fazer uma live que vai se estender durante toda a corrida. Eu espero vocês lá. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Um grande abraço. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho